Pode abrir, Niana Pode abrir o ovo Tô tirando foto, não Ah, tia, o que será que tem dentro? Vamos descobrir? Dá o papel É da coleção É um chocolate Abre Abre Vamos ver qual é o brinquedinho Quanto você come Tá gostoso o chocolate? Vamos ver o que é? Sim Ih, é repetido Ih, é a coleção do meu malvado favorito 3 São os personagens Isso Deixa eu ver o que você tirou Ela fica em pé Olha filha, ela fica em pé Coloca ela pra andar aqui Olha o que acontece quando ela anda Uau, 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 uau O sofá é a coisa Ela roda Uau, uau, caioca Posso comer o chocolate? Sim Você não vai comer o chocolate não? Não Ai, eu não sabia Tantinha 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 Gostoso Tantinha 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 Que gostoso Hum Está uau Tchau, tchau.